Olá a todos, eu sou o Sérgio do RPT, hoje vou-vos mostrar a ROM 8.3.15 para o Redmi 5 Plus, esta versão é a versão Beta Developer Global, para quem tiver a estável esta é a nova, para quem quiser atualizar é só ir aqui, vai escolher o pacote de atualização, faz o download da ROM, coloca na memória interna, na pasta Downloaded Home, aqui está ela, se tiverem problemas mudem o nome da ROM para Update Zip e façam o update, ao fazer isso não se esqueçam que vão eliminar toda a vossa memória interna, portanto façam o backup antes, para quem quiser é só utilizar duas aplicações para fazer esse backup, para quem gosta de mudar de ROMs como eu, é muito prático, que é o All Toolbox e o SMS Backup, eu vou-vos mostrar aqui rapidinho quais são elas, aqui estão, ok, aqui está ela, é, vou-vos mostrar aqui, esta é a primeira, SMS and Call Log Backup, ok, que é para fazerem o vosso backup das chamadas recebidas e das mensagens e o All-in-One Toolbox, que dá para fazerem o backup das aplicações todas, façam isso para a memória externa, para o cartão SD, para depois ao instalar a ROM terem as vossas aplicações todas, eu instalei a minha da estável para a beta em 10 minutos, instalei a ROM e depois instalei quase as aplicações todas em 10, 15 minutos no máximo e depois foi só fazer o login, pronto, agora passando a ROM, esta versão traz a tão esperada opção do ecrã infinito, dos gestos de ecrã inteiro, aqui está ele, aqui está a demonstração, ok, tem o voltar, abrir aplicações recentes e ir para o ecrã inicial, como esta, assim voltam ao ecrã inicial, aqui abrem, aqui está ela e para irem para as aplicações é só fazer isto e ela abre assim, ok, ela abre assim, como vocês veem tem aqui muitas aplicações abertas, depois para saírem daqui é só fazerem assim um swipe e ele sai, para virem para trás daqui é só fazer assim ou para quem for ganhoto fazer dali, ok, e voltam para trás, vou fazer assim e voltam para trás, no instante, ok, podem fazer também isto assim para cima e vão à barra de procura, ok, é só fazer assim para cima, é um atalho rápido e aí está ele, ok, depois voltam ao meio, está impecável, aqui nos ícones tem algumas alterações, como vocês veem ali, estão mais bonitos, o som, a câmara, etc, está tudo igual, e está ele, não houve nenhumas diferenças nesse aspecto, só houve mesmo nesta opção dos gestos, para instalar este ROM não precisam do bootloader desbloqueado, aquele famoso erro 8606 já não acontece nesta ROM, assim que eu instalei já consegui fazer o bind com a conta, ou seja, adicionar a minha conta ao dispositivo, e após isto vou desbloquear o bootloader, para instalar a ROM da Xiaomi, é uma ou outra qualquer, agora não posso, porque fui escolhido para, como vocês veem aqui, para o Beta, o programa Beta da Xiaomi, aí está ele, MIUI Beta Team, portanto, vou-vos deixar depois as novidades sobre as ROMs Beta para o 5 Plus, agora não posso instalar nenhuma custo ROM, vou instalar, no entanto, algumas para teste, e vou bloquear de novo o bootloader, e instalar a ROM, ok? Portanto, eu espero que vocês gostem do vídeo, aqui não tem muito o que dizer mais, ok? É uma ROM fantástica, eu recomendo-vos instalar esta, em vez da estável. A estável, como o nome diz, é mais estável, esta, no entanto, mesmo sendo o Beta Developer, é também estável, tem um ou outro bug, nesta ROM não tem bug nenhum, eu não encontrei bug nenhum, absolutamente, estou há 3 dias com ela, desde que saiu, e não tive nenhum problema, nenhum lag, nenhuma travagem, nada, nada, zero. A vida de bateria é muito boa também, tem tido à volta das 9 horas de ecrã, ok? E tem uma opção, como na outra, tem uma opção aqui na bateria, que vocês podem usar, que é os cenários, e fazem o modo de sono, ok? E vai-vos poupar alguma bateria. Eu não uso o modo automático de brilho, só mesmo durante o dia, ou em alguma situação que eu precise, de resto, utilizo sempre o modo manual, e mais ou menos assim, ok? E tenho mais ou menos esta bateria, 2 dias de utilização moderada, 8 ou 9 horas de ecrã, ok? Numa utilização mais intensiva, 1 dia de certeza, é tranquilo, e 7 ou 8 horas de ecrã. Isso é garantido. Recomendo muito, muito a italarem. Espero que subscrevam o canal, é importante para nós crescermos. Deixem o vosso like, isso é muito, muito importante. Eu vejo que tem havido muitas visualizações, mas deixam poucos likes, não comentam muito. Se quiserem, os tutoriais em português também, eu vou deixar, ok? E até breve, ok?